Perfeito, então vamos lá, a última aula eu passei para você sobre as escalas, eu vou deixar a dedeira, que é o que você prefere usar, as escalas tocando assim, baixo, cima, baixo, cima, baixo, vamos caprichar um pouquinho hoje na dedeira aqui, deixa eu mexer na câmera aqui, peraí. Pronto, agora você vai ver melhor a minha mão direita aqui, eu quero que você faça esse exercício aqui hoje, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima e vou descer nas demais cordas, depois eu vou encaixar essa mão aqui, ou seja, eu vou começar com a mão direita e depois eu encaixo a esquerda, baixo, cima, baixo, cima e vou descer para a próxima corda. Na próxima aula eu vou querer que você tente usar a palheta, para a gente tentar também mexer com os dois, tudo bem? Eu quero que você vá um pouquinho longe, um pouquinho distante da câmera e tente fazer isso, veja as contagens para mim, aí vai ficar um pouquinho difícil de olhar, você consegue um pouquinho mais para longe? Pronto, aí, pronto, tá ótimo. Então, ó, de novo, baixo, cima, baixo, cima, aí eu vou para a corda de baixo, faço o mesmo processo. Deixa eu explicar na primeira câmera aqui, a ideia é a seguinte, tá, eu vou usar a palheta ou a dedeira para fazer esse processo de subir e descer, nós chamamos isso de palhetada alternada, serve para qualquer um dos casos, tudo bem? Então, vamos fazer, ó, um pouquinho, é aí, agora é melhor. Porque depois a gente vai tentar fazer um exercício diferenciado aqui. Faz aí para mim, por favor. Devagar, tudo devagar. Só que você vai fazer quatro em cada corda, quatro em cada corda, baixo, cima, baixo, cima. De novo, última vez. Muito bom, perfeito. Agora a gente vai encaixar a mão direita, é, perdão, a mão esquerda. A mão esquerda, então você já está com a base do que tem que fazer com a mão direita. Eu vou voltar para a minha palhetinha aqui. Com a mão esquerda, vamos começar por aqui, ó. O polegar vai bem no meio, tá? Isso aí eu sei que é difícil para qualquer um, inclusive para você. Você vai deixar bem no meio aqui do braço, bem no meio mesmo. Você vai tentar evitar o máximo subir ele aqui. Isso existe? Tem, mas para outras técnicas. Para isso aqui que a gente precisa de abertura, o polegar vai bem no centro e bem esticado. Eu não vou fazer esse movimento aqui com ele, ele vai ficar aqui. Tá? Então, como se eu estivesse segurando alguma coisa, tá bom? Ó, botei o polegar no meio, coloquei ele no meio. Indicador vem na casa 5 aqui do misão. Ao invés de ser na 1, que é mais apertada, eu vou aqui na 5. E vou caminhando com ele, sempre mantendo o primeiro dedo que eu uso. Baixo, cima. Baixo, cima. Então, eu vou fazer os 4 dedos. Ficou difícil? Você me avisa. Não esquece, capricha no polegar, no dedão. Vai lá, deixa eu ver. Muito bom. Baixo a iluminação, isso. Toma. Aí eu vou descer a corda. E vou indo. Tá. Aê, voltou. Deve ter dado algum pepininho aí. Vai de novo. Vem com calma. Bem devagarinho. Olha aqui. Primeira parte do exercício que você pegou. São 3. Terceira é um pouquinho mais complexa, mas é o que vai deixar você mais técnico. Tá? Eu terminei aqui na misinha. Você tá vendo que cada dedo tá cuidando de uma casa. Tá aí, tudo bem. Agora eu vou voltar. Tá? Eu vou voltar, então. Eu terminei, né? Eu terminei com a palhetada pra cima. Eu vou voltar como? Na verdade, eu posso até fazer diferente. Eu toquei pra cima palhetada no dedinho aqui, né? Na misinha. Eu vou bater de novo com o misinho. E vou subir. Mais uma vez. Terminei pra cima. Aí eu vou inverter. Deixa eu trocar de novo aqui, ver se melhora pra você a visualização. Beleza? Agora você olha um pouquinho melhor a mão direita aqui, ó. Terminei pra cima. Aí vem pra baixo. Vê se você acerta, Fê. Vê se você acerta, Fê. Esse exercício, toda vez que você começar a tocar, eu quero que você comece a utilizar ele. Que é o exercício de aquecimento. Eu vou mostrar como é que você vai fazer ele na totalidade. E no final da aula, então, eu vou colocar como é que você vai fazer ele de uma maneira um pouquinho mais complexa. Ou seja, assim que você fizer bem feito essa forma, que eu vou mostrar exatamente agora, eu quero que você comece a fazer da terceira maneira que a gente vai fazer na aula aqui. Então, eu vou fazer tudo pra você, ó. Acho que a outra câmera ficou um pouquinho melhor pra você visualizar. Vamos ver. Então, ó. Eu posso repetir isso N vezes, tá bom? Devagar eu vou aumentando o tempo. Errei, hein? Você viu que eu deu uma engasgada aqui, tá? Não precisa ser rápido, na verdade, tá? A ideia é ser frequente. Você fazer um pouquinho por dia. Não precisa ser absurdo. Isso daí vai deixar o quê? Vai trazer facilidade e elasticidade. Quando você precisar fazer um solto. Tiver que fazer alguma coisa com a abertura, né? Você tá com a abertura já na mão feita. Já armada. Vamos lá. Então, você entendeu que você vai fazer os dois processos. Mas subir, lembrando, subir é assim, tá? Estranho, né? Mas a gente está subindo a altura das notas. Então, é invertido. Subir significa que eu estou com os dedos descendo pelo braço. E descer, exatamente, o processo invertido. Estou com os dedos embaixo. Vou subir com a mão pelo braço. Fechou? Tudo tranquilo até aí, né? Agora a gente vai fazer a forma mais complicada um pouco. Esse exercício aqui, cara, eu acho que quem passou, se eu não me engano, é um guitarrista, tá? Não é um violonista, não. Ele se chama Kiko Loureiro. Eu me recordo muito desse exercício. Vou aproximar um pouco mais ainda. Você só vai ver, basicamente, a minha mão. Então, vai ficar... Eu vou deixar todos presos. A sexta corda, que é a última aqui, que é o misão. Você vê que eu estou arqueando bem a mão, deixando ela bem arqueada, como se fosse um arco mesmo. Certinho a minha postura, ó. Olha a postura do polegar, que bonitinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu deixo a mão bem certinha e vou descendo dedo por dedo, sem tirar os dedos das cordas de cima. Tá? Eu só vou tirar o dedo que tiver que descer para a próxima corda. Então, ó. Aqui é legal você só fazer invertido mesmo. Ao invés de eu voltar com os dedos, eu vou ir novamente com os dedos. Então, mais uma vez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se vai tentar, para mim, está só para descer. Olha, só para subir, né? Senta para eu ouvir, devagarinho. Aí, aí empaca, né? É. Tá, deixa eu conversar aqui agora. É interessante isso. Essa parte empaca mesmo, não é normal? O que você vai fazer é o quê? Você vai treinar primeiro, vamos supor, uns dois, três dias, se precisar mais, só os dois primeiros exercícios. Que isso vai te dar uma mobilidade, uma agilidade maior na mão esquerda. E depois, você vai encaixar o terceiro, lentamente. Porque o importante aqui, Fê, está no quê? Está na mão esquerda, está assim, com esse vazio aqui, com esse espaço aqui. Tá? Aqui vai. Tá bom? Então, você vai tentar bem devagarinho isso para mim. Eu vou desligar essa gravação. Então, você ficou com a aula. São os três exercícios básicos, né? A aranha, que eles falam. Enfim, tem vários nomes que geram para esse exercício. Na minha época, há um bom tempo atrás, eles... Era o primeiro exercício que a gente aprendia para a maioria dos instrumentos de corda. Que era o exercício que dava agilidade. Então, muitos dos alunos, eles... Eles perdiam a vontade de tocar ali já. Entendeu? Você vê como todo mundo... Hoje em dia, a gente não passa mais esse exercício de primeira. A gente... Eu passei, comecei a passar para você agora que você está começando a dominar essa área do solo. Que as suas harmonias, que os seus acordes já estão bem feitinhos. Começa a... Por que que eu estou passando esse exercício agora? Só para você compreender. Agora que você está precisando de abertura de mão, para começar a tocar acordes, com maior abertura. Não é só para os solos. Lógico que o foco principal está em você fazer um solo. Né? Só que, ainda assim, a gente vai utilizar ele mais, nesse seu caso especificamente, para que a gente tenha uma abertura maior de harmonia. Para conseguir fazer acordes com facilidade, sem ficar sofrendo para apertar. Deu para compreender tudo? A aula de hoje ficou fora. Então, beleza. Eu vou desligar a gravação. É isso aí. Então, eu vou desligar.